Enfim, é que internamente os conselheiros querem demissão do Tite E já teria até uma tentativa de convencimento Em tentar com que o Felipe Luiz assumisse esse time nos próximos três meses Léo, a mesma forma que eu falei do Fortaleza, eu falo do Bahia O Bahia se complicou, se o Bahia hoje não está no alto da tabela do Campeonato Brasileiro É muito por conta da incapacidade de ganhar jogos que teoricamente ele era favorito Se ele não tivesse perdido para o Cuiabá em casa Se ele não tivesse perdido para o Corinthians em casa E até aquele momento era um Bahia que era quase invencível da Arena Fontenova Ele estaria hoje no alto, bota mais seis pontos Ele estaria ali em cima brigando com o Flamengo, com o Palmeiras e com o próprio Fortaleza Essa questão do Tite, você acredita em demissão do Tite Amanhã, caso aconteça um resultado desfavorável Até mesmo uma performance desfavorável diante desse Atlético Paranaense Até você com a sua cobertura, um cara muito experiente em Flamengo Há muitos anos nessa questão de apuração, jornalismo Acredita em demissão de fato do Tite O que você tem apurado aí? Vai em cima disso, dessa saída mesmo do Adenô? Olha, Léo, o que eu tenho apurado e conversado Ontem mesmo lá na Copa Sé A gente conversou com muitos influenciadores ali do Flamengo Antes, durante e após o jogo Enfim, é que internamente os conselheiros querem demissão do Tite E já teria até uma tentativa de convencimento Em tentar com que o Felipe Luiz assumisse esse time nos próximos três meses Agora, é um problema enorme Porque se você demite o Tite agora Ou você aposta no Felipe Luiz Que já deixou claro que não quer Ou senão você tem que convencer um técnico a ficar três meses Qual técnico que vai querer assumir o Flamengo três meses? Porque tem uma eleição agora no final do ano Então o Landir não pode fazer um contrato a longo prazo Mas vai ter que ser a curto prazo E aí você vai ter que trazer um tampão Um técnico que está querendo uma oportunidade Vide aí Vanderlei Luchegurgo Treinadores que estão fora do mercado Que vão pegar esses três meses aí Pra tentar voltar pro mercado Treinadores como o Luiz Castro Que está sendo especulado Dentre outros Não vão querer assumir o Flamengo antes de uma eleição Três meses Não vão querer Então está numa sinuca de bico Agora, o trabalho do Tite é muito ruim O trabalho do Tite é péssimo É horrível E não tem coisa mais irritante Do que o Tite ficar usando o Flamengo Pra promover o filho dele No mercado dos treinadores O Matheus Bach não sabe nada Nunca jogou bola Ele pode falar Ah, porque ele é um estudioso do futebol Se ele é estudioso vai fazer medicina Vai fazer direito Porque bola ele nunca jogou Ele não sabe Consequentemente eu Eu joguei bola Ele jogou muito mais que eu Sabe muito mais de bola que o Matheus Bach Enfim Eu acho que nesse jogo Ele não vai ser emitido Porque o Flamengo vai ganhar Porque o Atlético Paranaense está muito mal Então o Flamengo vai ganhar Desse Atlético Paranaense Ele vai respirar um pouco Mas jogando esse futebol Make a traffic Que o Flamengo está jogando Léo Dificilmente Vai passar no Corinthians Não vai passar no Corinthians Não vai passar no Corinthians E aí fica Ele sendo eliminado Da Libertadores Sendo eliminado Pelo Corinthians da Copa do Brasil E o Flamengo fora Para mim já está fora Da disputa do Campeonato Brasileiro Vai ser um one piece E aí o Marcos Braz O Marcos Braz Ele vai vir a público Para falar o seguinte Ah Mas nós ganhamos o Campeonato Estadual E eu quero te falar uma parada Léo Sabe por que o Flamengo Está nessa draga agora? O Flamengo está nessa draga agora Por conta do planejamento Bunda de chuchu Feito pelo Marcos Braz Está muito mais preocupado Na sua candidatura a vereador Está muito mais preocupado Na sua candidatura a vereador Porque lá atrás Lá atrás Quando eles priorizaram O Campeonato Estadual O Flamengo priorizou O Campeonato Estadual O Flamengo abriu mão Da liderança da Libertadores Então se o Flamengo Teve um caminho mais complicado Na Libertadores E principalmente Decidindo fora de casa Que eu acho que é um fator Importante Você decidir em casa Eu sempre achei Um fator importante Não sou eu que estou falando Basta você pegar as estatísticas Os times que decidem O segundo jogo em casa Eles têm Mais de 70% Dos mata-matas Da história da Libertadores Os times que decidem em casa Eles passam de fase Então não sei o que estou falando É estatístico Então assim O planejamento mal feito Do Flamengo Fez com que A bomba estourasse agora Porque teve que pegar Um caminho mais difícil Poderia ter pego Um time mais fraco Nas oitavas Poderia agora Estar decidindo A competição em casa Mas lá atrás Nesse planejamento Bunda de chuchu Feito pelo vereador O Flamengo priorizou O Campeonato Estadual Em um jogo Que estava 3 a 0 Já para o Flamengo Contra o Nova Iguaçu E aí Teve dois jogos Na fase de grupos Que o Flamengo Se complicou Que foi com o time Reserva O Flamengo Jogou a fase de grupos Da principal competição Da América do Sul Com o time em reserva Não tem como dar certo Não tem como dar certo E aí Como se complicou Na primeira fase Quase ficou fora Para o Palestino Léo Aí Se classificou em segundo Nem entre os 3 melhores Segundos colocados O Flamengo está Então consequentemente Vai decidir sempre Fora de casa E vai enfrentar sempre Os melhores times Dos primeiros colocados Dos seus grupos É um caminho mais difícil É um caminho mais difícil Enfim Eu acho que o Tite A única chance Do Tite permanecer No Flamengo Até o final do ano Ele não vai ficar no Flamengo Ele vai sair no que vem Mas a única chance Do Tite permanecer No Flamengo Até dezembro É ele se classificando Para a final Da Copa do Brasil Para ele ganhar um respiro Mas repito Se jogar esse futebol Que o Flamengo Ele está jogando O Flamengo Não passa no Corinthians não Porque o Corinthians É a melhor versão Do Corinthians É um garro Que está jogando Para cacete É aquele jogador Meio campo Que veio para o Flamengo Mas acabou sendo Muito caro Não veio Eu sempre esqueço O nome dele Que veio do mundo árabe Coronado Está jogando Para cacete Coronado Ajeitou uma zaga Muito boa O Hugo pegando Bastante também Então multou um time Tem a chegada Do Melfis Melfis Depay Que apesar de não ser Um jogador ainda Está se adaptando Ao futebol Mas a chegada De um grande jogador Faz com que o elenco Ganhe mais confiança A torcida Fique mais Empolgada Com o trabalho Enfim É lastimável O que está acontecendo Com o Flamengo E ocupa Algumas vertentes Eu culpo o Landim Pela incompetência E pela missão Eu culpo o Marcos Brás Porque ele só está no Flamengo Simplesmente para fazer O nome dele Espero que ele não ganhe Para vereador Espero que ele suma Do Flamengo E também culpo Eu não digo nem mais Torcida organizada A torcida especializada Não a mais organizada A torcida especializada Que agora está muito mais Preocupada em fazer Campanha para vereador Do que efetivamente Cobrar quando tem que cobrar E apoiar quando tem que apoiar Boa, boa Jonas Jonas sempre sincero Sempre reto Nas resenhas Galera Pode falar Jonas O Robson aqui de Oliveira Se tu puder até botar A mensagem dele Aqui na tela É importante Porque a gente tem que fazer A gente tem que falar O que a gente falou Ele está botando Boa tarde Com todo respeito Mas dizer que só quem jogou Futebol pode ser treinador É um comentário No mínimo de respeitoso Para com bons treinadores Que são estudiosos E não estiveram em campo Eu não disse isso Que para você ser um bom treinador Você precisa ter sido jogador Mas só para você ser um bom treinador Vai além dos estudos Vai além dos estudos Para você ser um bom médico Em todas as profissões Todas Robson Respeita a tua opinião Tá Robson Por isso que eu pedi para o Léo Ele botar a tua mensagem Eu respeito a tua opinião Todas as profissões Médico, advogado Educador físico Todas as profissões Se você for muito bom em teoria E não tiver a prática Você não vai ser um bom profissional Imagina um médico Que sabe pra cacete Todas as teorias Ali no livro Não vai de meco E na hora da cirurgia Surge um imprevisto Que não consta no livro Ele vai fazer o que? Ele não tem a prática Ele não tem a prática Um bom advogado Eu sou formado em Direito Vai na audiência E você tá com a lei na mente Ali é o juiz Ou senão o advogado Da outra parte Vai lá e E acha uma brecha Na Constituição No Código Penal E você fica assim Caramba Eu não me preparei pra isso Porque você não tem a prática O Matheus Bach Ele pode ter Ele pode ter Ele pode ter um estudioso Mas ele não tem a prática De treinador Pra estar À frente Muitas das vezes À frente Do comando técnico Do Flamengo Vocês estão discutindo aqui Que o Felipe Luiz Que a gente sabe Que é um estudioso Estava até ontem em campo Tem experiência Com grandes treinadores Do mundo Não tá preparado? Por que o Matheus Bach Tá preparado? Eu não tô falando Que não existem treinadores A história diz Que os grandes treinadores Foram atletas muito ruins Os grandes treinadores Do mundo Foram técnicos Muito ruins Dificilmente Tu vai pegar um guardiola Que foi um grande jogador E um grande técnico Um Zidane A maioria dos treinadores É mediano É mediano É mediano Por quê? Porque ele não joga Ele só fica observando No treino Ele fica sempre no banco Observando o técnico Trabalhar Aí ele aprende pra caramba É um estágio É um estágio remunerado É um estágio remunerado Mas O que eu tô dizendo é o seguinte Se a gente tá falando aqui Que o Felipe Luiz Não tá pronto Ele vivenciando A carreira dele Com grandes técnicos Trabalhou com o Jorge Jesus Treinado pelo Simeone É um cara Extremamente inteligente Visionário E não tá pronto Porque ele não tem a prática Ainda de treinador Porque é uma É uma vida completamente Diferente E eu fiz essa pergunta Ao Felipe Luiz No último jogo dele No Maracanã Ele falou Cara, é diferente É E é diferente de fato Você que jogou bola Uma coisa É aquilo que eu falo Uma coisa é você ser comandado Outra coisa é comandar É diferente E é mais difícil Que tem que ser ouvido Que tem que ser ouvido Enfim Vamos esperar Pra ver as cenas Dos próximos capítulos Mas eu acho que Se o Dorival Júnior Foi demitido Por muito menos Do que tá fazendo o Tite Eu acho que o Tite Não merece permanecer Também no comando técnico Do Flamengo E eu tô achando Que mesmo ele sendo campeão É uma sensibilidade Não é informação Como a galera gosta de falar É um machismo meu E não fica também Eu acho que Ele vai Ele quer sair por cima Conquistar título E ele mesmo No fim da temporada Segue o seu caminho Vai seguir a sua vida Porque realmente Ele vem sendo muito pressionado No Flamengo Pra fazer esse Flamengo Jogar mais E acredito até que Realmente ele já deve estar Já de Vamos dizer assim Com S cheio Querendo realmente Ficar mais tranquilo Ficar mais de boa Sair um pouco Dessa pressão Jonas A gente tá partindo Pro final Agradecer demais A sua participação Aqui Abilhantando A nossa resenha Da uma da tarde Era pra sair de manhã Acabou Nessa ainda agora Mas ficou legal Ficou legal Uma grande audiência E já você que tá aí com a gente Deixa o like Se inscreva Compartilha Ative a notificação Do sininho Lembrando lives De segunda a sexta Sete da manhã Goal de manhã Eu e o professor Marcelo Buarque O Jonas às vezes Pode aparecer aqui com a gente Também pra trocar uma ideia Então cola aqui com a gente Lembrando também O Jonas solta vídeos informativos Oito e meia da manhã Então fica ligado Fica atento Pra não perder nenhum conteúdo Jonas Agradecer Até a próxima Tá meu amigo Valeu meus amigos Um abraço aí pra todo mundo E pedir né Acabar aqui a live Tem um vídeo de oito e meia da manhã Vai lá e assiste Que tá muito legal Com as informações Do fim da noite de ontem E da manhã de hoje Falamos sobre Os próximos rumos E aonde o Gabriel Barbosa Pode jogar Na temporada de 2025 Que não vai ser no Flamengo Palmeiras, Bahia Cruzeiro, Grêmio Tem um vídeo muito legal aí Que a gente soltou Oito e meia da manhã Então compartilhe o nosso canal aí Peça pros seus amigos Se inscreverem aqui na Gol TV Porque você ajuda muito a gente Ajuda muito o nosso crescimento Amanhã de manhã Vai ter vídeo E amanhã de manhã Tem um programa Fim de jogo Acabou a rodada A gente entra ao vivo aqui Analisando como é que foi A rodada 28 Do Campeonato Brasileiro Saudações Tamo junto Até a próxima Valeu, Jona Valeu Seja bem-vindo ao canal Jona de Estelma Sempre chegando Com um mundo de informações Para deixar você Extremamente bem informado Deixe seu like Inscreva-se Vem com a gente